Mãe, você é minha irmã. Eu não posso deixar isso em você. Eu te amo muito. Gente, você é uma superwoman. Mãe, você é minha irmã. Importante e brilhante para mim. Obrigado por todos. Mãe, você é uma superwoman. Eu te amo. Obrigado. Obrigado, mãe. Mesmo por eu te amo. Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Obrigado. Você é a melhor mãe do mundo. Obrigado, mãe. Eu te amo muito. Mãe, você é muito importante para mim. Oi, mãe. Você é muito especial para mim. Você é a melhor mãe do mundo. Tchau. Minha mãe é maravilhosa e me faz feliz. Obrigado. Eu amo você, mãe. Obrigado por me ajudar. Minha mãe é minha pessoa favorita e meu melhor amigo de sempre. Eu amo você, mãe. Você é muito. Mãe, eu amo você. Obrigado por todos. Eu amo você, mãe. Você é o melhor mãe do mundo. Você é tão bonita e amorosa. Mãe, você é forte e forte. Mãe, você é muito forte e forte. Eu amo você muito. Oi, mãe. Obrigado por fazer tudo para mim. Obrigado por jogar, cozinhar e cuidar de mim. Eu te amo muito. Mãe, eu te amo porque você me ajudou para o mundo. Obrigado por fazer tudo para jogar, cozinhar e cuidar de mim. Você é maravilhosa. Minha mãe representa a super mãe. Bye, eu te amo. Mãe, você é tão especial para mim. Você é forte, beijosa e cuidar de mim. Você é a melhor estrela. Muito obrigada. Minha mãe me ajudou todos os dias. Eu amo sua comida e sua smile. Obrigada.